Já vai assistir um vídeo aqui no YouTube e alguém perguntou assim, se o Conselho Constitucional não aprovar a candidatura do Venâncio Mundilano, quais são os procedimentos a seguir? Comenta aí embaixo para que a gente possamos analisar junto acerca disso. Dizer que a candidatura do Venâncio Mundilano ainda não foi aprovada, o que muitos moçambicanos não querem ouvir, principalmente o Ijovi. Mano, eu estou a te falar isso porque é verdade, ainda não está aprovado. O Conselho Constitucional tem que revisar, depois de revisar, dar o seu parecer acerca da candidatura, se está aprovado ou não está aprovado. Mas vamos, vamos ter fé porque até lá o Venâncio Mundilano saiu de muito longe para chegar a esse ponto. Então, se és moçambicano, tenha fé, tenha fé que vai dar tudo certo. Eu aqui que estou a falar, não sou do Venâncio, não sou da Frelimo, não sou da Renamo, não sou da MDM, mas eu quero o bem-estar da população moçambicana. Eu quero ver um moçambicano a viver com aquelas condições básicas que ele vai dizer, sim senhor, pelo menos se estão a roubar, eles estão a reconhecer que nós aqui existimos e temos condições de sobrevivência. Mano, aqui está mal, mano. Você chamar os que têm 10ª segunda, você vê quantos são. Chamar os que têm técnico médio, vê quantos são. Chamar os médicos, já terminaram que não têm empregos, vê quantos são. Os professores que já terminaram de ver quantos são, mano, são muitos, são muitos, que não têm emprego. Mas a candidatura do Venâncio Mundilano está incomodada muitos, muitos de grande escalão ou de alto escalão. Por que está incomodada? Porque o Venâncio está vindo com discursos muito fortes. E ele disse que a campanha eleitoral vai ser um tsunami. Mano, já ouviu falar dessa palavra tsunami? Ou já viu um tsunami na televisão assim? Mano, porque o que estão aqui são jovens. Jovens desempregados. Jovens que eles esperam um dia ter emprego. Então, vocês estão imaginando isso, como que vai ser? Por que? Porque os que estão aí como adversários, eles estão preocupados agora. A maioria dos jovens estão com o Venâncio. Eles estão preocupados. Como que é esse jogo? Esse está vir com tudo. Como podemos fazer? Como podemos nos organizar? Como podemos derrotar? Eu estava comentando com um amigo que o Venâncio não tem um apoio total de todas as províncias. Mas eu não sabia que o Venâncio é de Lixinga. Segundo as pesquisas que eu estava a ler e ver as coisas, fui descobrir que ele é de Lixinga. E Niança é uma província que era antes de manifestar acerca do Venâncio e Lixinga. Mas assistindo o vídeo de hoje, Niança está a manifestar. Venâncio e Lixinga, Venâncio e Lixinga, Venâncio e Lixinga, Venâncio e Lixinga. E eu fui ver que, na verdade, era a única província que faltava fazer isso. Porque as outras províncias já mostraram o interesse que ele tem que ir a mais além. Então, com isso tudo, isso mostra que ele vai estar até lá. Por isso eu estou a dizer, tenha fé. Outra coisa aqui é, vamos ver o perfil do Venâncio e o perfil do nosso excelência futuro presidente Daniel Tchal. O perfil do Venâncio online, ele é engenheiro florestal. Sabe dos recursos florestais, dos recursos naturais existentes no país. Além disso, já esteve na empresa Milênio Pim, que opera como um banco de Moçambique. Já esteve em vários estágios, como orador, como deputado. E ele tem discursos muito fortes e ele é muito ativo nos seus discursos. E é muito carismático também. E ele não despreza ninguém. Não tem aquilo aí que, opa, esse eu não falo com ele, eu falo com esse. Eu consigo ver isso com o Venâncio, não tem nada a ver com isso. Para o nosso excelência, o camarada da Frelimo, Já trabalhou em Palma como governador, já foi locutor, já foi professor e ele é formado em Direito. Muitas coisas que ele já fez e que dá para ver que eu tenho um perfil bonito. Eu estou a ver que Moçambique dessa vez vai melhorar, seja com Venâncio ou com o Tchal. Uma das coisas que eu noto, o Tchal tem discursos também químicos. Mas o sítio que ele está inserido, com as pessoas que ele está inserido, São pessoas que podem dizer que não, mano, você tem que fazer o que nós queremos. Porque te colocamos aqui para você fazer isso. Ou também, tem que fazer aquilo que os patrões dele vão precisar que ele faça. Mas dá para ver e o povo de Nhamban, segundo as especulações dos vídeos que eu tenho visto aqui no YouTube, É que o Tchal trabalha muito bem em Nhamban. Então, vamos ver. O Venâncio Mulani tem como dar. Por quê? Por que tem como dar? A Renanmo já admitiu que já perdeu muitas pessoas, perdeu muitos jovens que poderiam manifestar, que poderiam fazer propaganda para que os jovens, para que outras pessoas possam ver a Renanmo como um espelho, como o único partido que poderia resgatar o moçambicano. Mas eles já perderam essa chance. E agora sai em público a dizer, Ah, não, a Renanmo também já foi jovem. Pessoas que estão aqui foram jovens e agora são velhos. Não tem nada a ver, porque todo jovem vai ter que envelhecer. Para mim, acho que já é tarde para eles fazerem esse discurso. E muitos jovens, e vocês sabem, jovens que são usados em várias situações. Para guerra, usam jovens. Para manifestações, propagandas, usam jovens. Para publicação de algum artigo, usam jovens. Não sei se vocês já viram na moda uma senhora, uma velha ou um velho aí a usar a moda para fazer uma publicidade. Eu ainda não vi, talvez vocês já viam. Se for isso, talvez seja moda antiga ou para os velhos. Mano, nós estamos a evoluir e as coisas estão a mudar. As coisas estão a mudar. Seja com o Venâncio, seja com o Tchapo. Os perfis agora são todos bonitos. Mas o sítio que está inserido o Mano Tchapo, o Silêncio Tchapo, que ele mesmo não vai conseguir convencer para que ele possa resgatar o povo moçambicano. Isso é um pouco difícil para o Tchapo. Será que o Conselho Constitucional, se não aprovar a candidatura do engenheiro Venâncio Mundilano, quais são os procedimentos a seguir? Esta é a pergunta. Responda aí no comentário. Fui. Vamos lá.